Fala meus queridos, tudo tranquilo? Estou aqui para pedir a vocês que mandem as suas classes aí que vocês querem que eu jogue. Por exemplo, uma AK-12 com visor thermal, lanterna, cano pesado e bipé. Eu peço que vocês deixem nos comentários classes, qualquer coisa galera, que vocês quiserem, qualquer coisa. Tipo, um exemplo disso aqui, beleza galera? Então, eu peço que vocês deixem nos comentários aí para fazer uma nova série, beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima. Fui!